KELVIS DURAN O que eu faço depois diz que me ama E que ainda quer deitar comigo em nossa cama Quer meu amor, o meu calor Os beijos meus não amam Quer meu perdão, mas meu coração Não é mais seu Me cansei dos teus caprichos e de aguentar Calado e na solidão Eu encontrei alguém que me deu tanto amor Eu me arrisquei, mas me entreguei Você me deixa tão perdido Traído, ferido Ela me deixa tão perdido Ela me deixa tão perdido Amado KELVIS DURAN É show É agito geral É Marcos Silva Me cansei dos teus caprichos e de aguentar Calado e na solidão Eu encontrei dos teus caprichos e de aguentar Eu me arrisquei, mas me entreguei Você me deixa tão perdido Você me deixa tão perdido Eu me deixa tão perdido Traído Ferido Ela me deixa tão perdido Ela me deixa tão perdido Ela me deixa tão perdido Eu me deixa tão perdido Eu me deixa tão perdido Obrigado.